Eu acabei de acordar e hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu como do meu café da manhã, do meu almoço e da minha janta na dieta cetogênica. Fica aí até o fim que vocês vão gostar. Bom, eu já dei aquela hora que eu acordei, foi mais ou menos umas 6 e meia da manhã, agora eu vou tomar meu café, primeiro café, e é só preto, café normal, não coloco absolutamente nada, e isso estimula um pouquinho o meu jejum, porque ontem eu parei de comer mais ou menos 5 a 6, talvez umas 7 horas da noite, dependendo do dia, mas normalmente 6 horas da tarde, é onde eu paro, é a minha última refeição, e agora de manhã eu tomo café mais ou menos umas 8 horas da manhã, vamo lá. O que eu comprei por dia foi brócoli, abóbora, comprei morango e comprei pimentão. Por que que eu não como nenhum tipo de vegetal logo de manhã? Das 6 horas da tarde de ontem pras 10 da manhã agora, isso são 16 horas, certo? Quando a gente está anabólico e no jejum até 16 horas mais ou menos, a gente ativa um sistema que chama AMPK, esse sistema, ele regula coisas como o glucagon, que é um hormônio que a gente já falou, que é um hormônio que queima gordura, ele é inversamente proporcional ao hormônio da insulina, então o que acontece é que o corpo está em modo repouso, eu estou em modo parasimpatético, o modo parasimpatético, ele facilita a digestão, ele acalma o sistema gastrointestinal, principalmente quando eu não estou mais comendo e não tenho mais comida para ser digerida. E o que acontece é que se eu jogar os vegetais de uma vez como primeira alimentação após minhas 16 horas, que não é um jejum tão longo, o que vai acontecer é que eu posso causar um pouco de estresse para o meu sistema digestivo. Fibra, gente, na real vegetal e folhas não são fáceis para o ser humano digerir, isso causa um estresse um pouco mais pesado, não é que o café da manhã é a sua refeição mais importante do dia, a sua primeira refeição é a mais importante do dia, e eu não quero colocar como primeira refeição algum alimento que seja difícil de eu digerir, isso é importante para a perda de gordura, sim, isso é importante para vários outros aspectos, porque a gente sabe que a nossa saúde gastrointestinal é perfeitamente alinhada com a nossa habilidade de queimar gordura, de ter um metabolismo flexível e saudável. Então, nada de vegetal de manhã, eu vou fritar alguns ovos no óleo de coco e talvez comer uma carninha, mas primeiro para quebrar o jejum, eu vou quebrar o jejum com 4 ovos fritos no óleo de coco. Ovo desse jeito, na realidade ovo criado a pasto, de galinha criada a pasto é muito melhor, porque o habitat natural da galinha não é preso dentro daquela gaiola, essa criação um pouco nojenta. Quando a galinha tem essa flexibilidade de sair, bicar, inseto, lesba, comer o que ela acha pela grama, pelo mato, inseto, larva e por aí, é assim que a galinha tem que ser, não comer grãos, simplesmente milho e soja que é o que alimenta a galinha por aí. Os ovos tem um perfil de gordura muito melhor, a gordura da gema ela é muito mais rica em vitamina A, e a vitamina A você não acha tão fácil em ovos que não são de galinhas criadas a pasto, então essa é uma dica, se você puder achar os orgânicos de galinha criada a pasto. Dica importante em relação a gema, jamais cozinhe a gema, jamais deixe a gema dura, porque se a gema estiver dura, você vai oxidar a gordura da gema e junto vai danificar a vitamina A que está nela, que é a vitamina A que eu tinha falado sobre a galinha caipira, a galinha criada a pasto, então se você cozinhar demais essa gema, você vai simplesmente perder todos os benefícios que você teria de ter comprado o ovo orgânico, não cozinhe demais a sua gema. Quando a gente fala de óleo vegetal, eu falo sobre óleo de canola, óleo de soja, óleo de milho, esses tipos de óleos normalmente comercializados e utilizados em restaurantes, porque eu já falei em outro vídeo sobre a cetogênica limpa e a cetogênica suja. Um dos grandes fatores de a gordura ter sido demonizada é porque muitas pessoas que consomem gordura, elas consomem gordura de óleos vegetais, e esses óleos são utilizados até solventes pra poder extrair esse óleo, pra conseguir trazer essa gordura de um grão que na realidade naturalmente é impossível da gente trazer esse tipo de gordura e ter esse tipo de óleo de um grão como o milho, de um grão como a soja, de um grão como a canola, por exemplo. A canola na realidade nem se chama canola, a semente que é extraída. E é um processo assim, completamente asqueroso que se passa a todos esses óleos, é uma maneira completamente processada, e eles tem um perfil de inflamação muito alto no corpo, é a pior gordura que você conseguiria colocar no seu corpo, são esses óleos. E esses óleos, o pior de tudo é que esses óleos são estocados no seu corpo, porque eles são gorduras, são lipídios, e eles ficam no seu corpo por centenas de dias. E já tem estudos comprovando que esse tipo de lipídio no seu corpo, eles são absorvidos também pela pele, por células que tem receptores de vitamina D, e a hora que você sai no sol, e esse tipo de gordura está oxidada no seu corpo, eles têm demonstrado potencial de câncer de pele. Então tem vários estudos em relação a esses óleos vegetais, que assim acabam com o nosso corpo de diversas maneiras, no seu intestino, no seu estômago, na sua pele, na sua produção de vitamina D em vários aspectos, e talvez seja um dos grandes calçadores das doenças metabólicas que a gente conhece hoje. Então quais óleos eu posso utilizar? Você pode utilizar o óleo de coco, seja ele qual for, o óleo de abacate é um pouco mais caro, mas ele tem o ponto de fumaça muito mais alto, então você consegue reutilizar ele várias vezes. Você pode usar ghee, você pode usar manteiga, você não deve utilizar o azeite de oliva para esquentar a coisa, para fritar a coisa, o óleo de oliva é um óleo de derramar em salada, ele não deve ser esquentado, ele não deve ser estimulado com calor, ele tem um ômega 6 que não é inflamatório, é um ômega 6 que ajuda em balancear os outros omegas no seu corpo. E caso você acabe esquentando o azeite de oliva, ele vai oxidar e uma coisa que era para ser boa, acaba sendo ruim para você. Bom, agora que deu mais ou menos uns 40 minutos que eu quebrei meu jejum, 40, 50 minutos que eu quebrei meu jejum, eu vou para a parte da proteína de carne. Eu comi 4 ovos no começo, para já dar uma aquecida no meu intestino, porque já faziam 16 horas que eu não tinha comido nada, então agora eu estou fritando um pouquinho de carne. É um corte relativamente gordo, relativamente porção de gordura boa. É legal você comer carne alimentada a pasto, por questão da mesma questão do ovo da galinha que eu falei sobre ser orgânico ou não ser orgânico. A proporção de ômega 6 para ômega 3, ômega 6 é uma gordura inflamatória, ômega 3 é uma gordura não inflamatória e que promove diversos benefícios para o seu cérebro, para a sua cognição, sem falar, tem alguns estudos que também falam em relação à síntese proteica, que ajuda você na construção de músculo. Então é sempre legal manter a proporção de ômega 3 para ômega 6, 1 para 1 ou 2 para 1 no máximo. Agora são mais ou menos 10 da manhã, eu vou fazer minha primeira refeição de proteína de carne, eu acordei mais ou menos umas 6 e meia, agora eu vou aproveitar essa gordura animal maravilhosa, mas um segredo, comprei esse aqui que a gente achou no mercado, esse baita pote de alho moído aqui, alho na realidade ele é um antiviral muito natural. Sempre que eu pego um resfriado, eu costumo ameaçar pegar um resfriado e eu como bastante alho, ele some coisa de 6, 10 horas, depois eu já não tenho mais nada, a coriza simplesmente desaparece. E ele mantém a imunidade bem alta, é uma coisa boa em situações como essa, né? Bom, agora de tarde, a última refeição foi aquela carne que eu comi por volta das 11 e meia da manhã, e o que eu faço nesse período das 11 e meia da manhã, eu tomo essa mistura que eu faço aqui por alguns motivos. Eu fiz um post no Instagram e eu expliquei o porquê de cada ingrediente que eu coloco pra ajudar na saciedade, ajudar na mobilização de gordura, ajudar na oxidação da gordura. Eu usei basicamente vinagre de maçã, essa mistura de gengibre e limão que eu fiz, eu guardo na geladeira pra ficar fácil e sal. Basicamente eu expliquei cada ingrediente, o que cada ingrediente faz nesse período, nesse ato entre uma refeição e a outra. No vídeo sobre jejum intermitente, que eu vou linkar aqui nesse vídeo também, eu falo sobre o hormônio chamado glucagon, que ele é inversamente proporcional à insulina. Esses snacks que a gente faz entre as refeições, ele atrapalha a ação do glucagon, e o glucagon é um dos maiores responsáveis pra oxidação de gordura. Entre essa refeição primeira e a segunda, o que eu prefiro fazer é tomar um chá verde ou simplesmente um café, mas preferencialmente eu tomo esse drink aqui, porque ele tem algumas propriedades bem interessantes que eu coloquei no Instagram, pra você saber, você vai ter que me seguir lá no Instagram, vou colocar aqui o endereço. Mas é super interessante, são ingredientes fáceis de achar e assim, é uma coisa que dura bastante, você compra uma vez e vai fazendo, pode durar 6 meses, dependendo da quantidade que você comprar. Não me deixe de seguir, é arroba cetossaudável. Ponto principal desse vídeo, eu também queria mostrar que a cetogênica não é pra ser cara, existem várias possibilidades que você pode ter, existem vários tipos de alimento e vários tipos de hábitos que você pode criar, que não tem nada a ver com custo, nada vai criar um aumento de custo significante na sua vida, e muitas vezes vai até diminuir. Então, um dos propósitos desse vídeo que eu estou fazendo é pra ajudar você que está em casa, vai ficar muito mais tempo em casa, sendo que eu já passei por esses 50, quase 60 dias de quarentena aqui na China, vamos a esse tempo que a gente tem agora pra ficar em casa, pra pegar no melhor shape da nossa vida, na melhor saúde da nossa vida, porque futuramente, se alguma coisa desse tipo acontecer, a gente já vai estar preparado, já vai estar resiliente o suficiente pra passar por isso assim ó, num piscar de olhos. Por mais que todo mundo esteja em quarentena, é necessário que você saia pra pegar um pouco de sol e ter exposição da pele ao sol, justamente porque a vitamina D tem um papel fundamental no nosso sistema imunológico e também no processamento de outras coisas essenciais pro corpo. Então, se você tiver uma possibilidade de sair por volta perto de casa, na rua, no lugar aberto, com máscara, tomando todos os devidos cuidados, pode ficar tranquilo que isso vai fazer bem e na verdade todo mundo deveria fazer isso. Seja em quarentena ou não seja em quarentena, tem que pegar sol. E principalmente agora pra dar um boost no seu sistema imunológico. Bom, depois dessa caminhadinha eu peguei o sol, agora são uma hora da tarde, normalmente agora que eu como minha refeição maior. E aí que entram meus vegetais também. Então eu comprei brócoli, um pouco de couve-flor e cogumelo, mas assim, qualquer vegetal crucífero, os vegetais crucíferos são aqueles com verde escuro, são essenciais, principalmente porque numa dieta cetogênica, gente, o que pega assim, os corpos cetônicos são ácidos. Se você deixa de comer vegetais, se você segue uma dieta sem vegetais, pelo menos essa é a minha opinião, o pessoal que faz dieta carnívora tem uma outra opinião em relação a isso, mas eu sou pró consumo de folhas verdes e folhas verdes escuras. Balancei o pH, as folhas são alcalinas e elas ajudam, principalmente se você tem muita produção de corpos cetônicos. E o que eu escolhi hoje pra comer, o que é uma coisa super simples, barata, fácil de fazer e assim, muito fácil de achar, mesmo em situações como essa de quarentena, com situações que você tem que ficar em casa e que as coisas no mercado estão acabando. É frango, peguei duas coxas de frango grande, vou comer com pele, essa vantagem não tira pele, porque a pele é a gordura que você vai conseguir absorver, se você tirar a pele você vai ter sua proteína. E aí o índice calórico disso aqui vai ser muito baixo. E é o que a gente não quer, a gente quer ficar satisfeito, a gente quer dar nutrientes suficientes pro nosso corpo pra ele poder absorver e funcionar de uma maneira correta. Calorias contam sim, mas na dieta cetogênica, mais do bom funciona. O problema é se você usar essas 300, 400 calorias de um donut ou de uma bolacha, alguma coisa assim, que não vai te servir pra nada nenhum. Isso aqui são 300, 400 calorias que vão nutrir seu corpo de maneira fenomenal, então vamos lá. Bom, agora ficou pronto. O que eu tenho aqui é abobrinha, na realidade abóbora, nunca sei a diferença, mas enfim, acho que é abóbora. Brócolis, shiitake e o frango. Fiz duas, a outra coxa tá lá, vou comer a segunda também. Como eu falei, essa é a minha refeição que eu costumo fazer maior, porque me mantém sem fome por mais tempo e a gente se vê no jantar, já já, porque meu jantar não é daqui muito tempo não, minha janela de alimentação é um pouco mais curta por causa do jejum intermitente. Valeu. Bom, chegando no fim da tarde, mais ou menos meio da tarde aqui agora, 3 e meia da tarde, e eu queria falar um pouquinho sobre snacks, cara. Assim, eu parei pra pensar um pouquinho em relação a quem começou a dieta cetogênica recentemente e assim, no meu nível que eu faço a dieta faz quase 5 anos já, eu já estou no nível de jejum intermitente, meu corpo já é ceto-adaptado, eu não tenho necessidade de ficar fazendo snacks, de comer alguma coisinha no meio tempo, mas prefiro que você faça uma coisa de cada vez, uma mudança por cada vez na sua parte, começando a dieta cetogênica já é uma coisa que vai mudar a sua vida completamente. E não precisa entrar com jejum intermitente as duas coisas de uma vez só. Aqui são algumas opções que eu como de vez em quando, quando eu acabo sentindo fome durante o dia, ou preciso comer alguma coisa rápida, ou são coisas boas de ter em casa. Não são tão ideais pra uma situação de quarentena, exceto as macadamias. Nozes, macadamias, a grande parte das castanhas, com exceção de algumas, elas são bem low-carb, e são densamente calóricas. Então eu acredito que assim, isso é uma boa comida pra você ter em casa, pra ter acumulado, pra ter estocado em casa em vez de comprar seu pacote de Oreo. E assim, ela é muito alta em gordura, e são gorduras boas que a macadamias tem. Ela segura bastante a saciedade. Aqui eu só acho avocado, não acho abacate, infelizmente. Mas é basicamente a mesma fruta, com algumas nuances entre os dois. A gordura que tem nela é excelente, e é super low-carb também. E morango! Morango também é cetogênico. Morango também é uma boa opção, caso você queira comer fruta, ou tenha esse costume de comer fruta, e ouviu que na cetogênica não pode comer fruta. Pode sim, na cetogênica come-se fruta. O problema da fruta de hoje, é que por ser geneticamente modificada, essas frutas tem um teor de frutose mil vezes maior do que nossos ancestrais comiam. É completamente fora de base o teor de açúcar que existe nas frutas de hoje, por questão de cruzamento de espécie, pra ficar mais comercializado. Então o morango ainda é uma fruta low-carb, e esse pigmento escuro faz muito bem a saúde. Blueberry que a gente chama de mirtilo, amora, então pode comer. Eu aconselho estocar um pouco de macadamia, eu sei que é um pouco mais caro, aqui até que paguei um pouco mais barato. É um excelente snack pra ter em casa, entre as refeições, principalmente de tarde, quando as pessoas têm mais fome, ou se você tem o costume de comer de noite. Eu peguei um pouquinho do chucrute que eu deixei na geladeira, que eu fiz pra semana, e o chucrute tem muita vitamina C, muito mais do que laranja por sinal. E agora eu vou comer o restinho da carne que sobrou do almoço também, então mais ou menos umas 150 gramas de carne com esse chucrute, porque depois eu vou fazer uma receita de iogurte com chocolate no final da noite pra vocês. Então segura aí. Essa daqui é basicamente a minha janta, com um pouquinho de chucrute, um pouco da salada que sobrou do almoço, e da carne também que sobrou do almoço, eu fritei um pouquinho mais, e já já eu vou mostrar como é que faz aquela receita de iogurte grego com chocolate, fica uma delícia. Ah, bom, pra finalizar o dia eu prometi a receita que eu faço o meu mousse de chocolate aqui com iogurte. Esse iogurte que eu acho é um iogurte grego que eu acho aqui, ele tem 4.4 gramas de carboidrato cada 100. Tá tudo em chinês aqui, vocês vão ter que confiar no que eu tô falando. Mas basicamente o que eu faço, eu uso cacau e eritritol. É só isso que eu faço, mexo no iogurte grego. Tem que tomar muito cuidado com o iogurte, principalmente os que falam que são reduzidos em gordura. Porque normalmente eles tiram a gordura e colocam açúcar. Também fica esperto que quando fala sem adição de açúcar, não quer dizer que não tem açúcar. Sempre olhe na proporção de 100 gramas, quantos gramas de carboidrato tem aí? Máximo umas 5 a 6 gramas de estourante de carboidrato cada 100. Se você achar menos que isso, é melhor, quer dizer que fermentou mais e tem menos lactose. Lactose é açúcar, querendo ou não. Não sou muito bom com capricho com essas coisas não, mas eu faço todas as coisas rápido que é só pra mim né. Eu coloco mais ou menos duas colheres de sopa, isso aqui vem 400 gramas, quase meio quilo de iogurte. Eu não vou comer tudo uma vez só. Eu misturo mais ou menos no olhômetro duas colheres de sopa de chocolate em pó. E o elitritório é basicamente a gosto, cara. Eu não gosto de colocar muito, não gosto muito de coisa doce. Mas também é mais ou menos uma colher que eu gosto de coisa prática. Então se você segue meu canal aqui, aproveita já seguir. Tudo que eu coloco aqui é prático, simples e rápido. É a mesma coisa no Instagram, não gosto de perder muito tempo fazendo receita não. Mas eu descobri esses dias um canal do Sr. Tanquinho. Deve colocar o link ali do canal do cara. Muito bom. Eu fiz uma torta holandesa deles usando esse eritritório aqui que ficou ó, show. E é isso aí. Aí você mexe, 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 mexe. Aí ó. Show de bola. Ai c******. Enfim. Fica show de bola, fica uma delícia. Isso aqui. Fica tipo um mousse de chocolate. O cacau em pó tem bastante magnésio. Eu realoco meus carboidratos normalmente pra noite. Porque de noite tem algumas vantagens de você consumir alguns carboidratos. Claro que isso daqui é super low carb. Não vai ter o que? Nem 10, 12 gramas de carboidrato. Mas é importante você jogar a noite. Porque o carboidrato, o consumo de carboidrato, ele estimula triptofano. E triptofano é um dos caminhos pra produção de melatonina. E melatonina te faz dormir melhor. Então se você tem um momento no seu dia que você prefere utilizar de carboidratos. Ou é pós treino. Porque esse carboidrato vai ser absorvido pro seu glicogênio no músculo. E não vai pra sua corrente sanguínea tão fácil. Não vai te dar o pico de insulina. Ou a noite. Então é uma ótima ideia. Porque de noite estimula o triptofano. E vai te fazer dormir melhor. É isso aí galera. Chegou a noite aqui. De manhã, tarde e noite. Eu comi mais ou menos 2.200 calorias no total. E o custo foi muito baixo. Foram coisas assim super acessíveis de achar no supermercado. Super fáceis de achar em quarentena. Quarentena não é motivo da gente descuidar da saúde. Dá pra seguir a dieta cetogênica super fácil. Na realidade muito mais fácil do que gastar 30, 40 pau no McDonald's aí pra frente. Em vez que eu devo ter gastado tudo isso no dia inteiro. E comendo bem, comendo melhor. Comendo com mais quantidade. Com melhor nutrição. E vamos fazer dessa quarentena talvez uma oportunidade de a gente entrar na melhor forma. No maior shape da nossa vida. Tanto de saúde, tanto quanto estética. Beleza? Segue aqui no canal. Deixa o like. E até a próxima. Valeu.